Professora, se aceita ou não aceita ser nossa atriz principal? Bom, eu fiquei muito lisonjeada com esse convite de vocês, até porque é uma iniciativa muito interessante. Eu aceito. Estou só entendendo o que está acontecendo aqui. Ó, minha filha, uma coisa eu te falo, os detalhes eu não sei nem pra banho, mas a única coisa que eu estou entendendo é que esses bandos de trupiça estão armando alguma coisa pra cima dessa professora. Isso, com certeza. Agora, gente, é melhor a gente, ó, falar mais baixo, entendeu? E se mandar, senão a gente vai acabar percebendo. Mas como assim, caçador de trupacabra, capitão? E quem que trupacabra fazer aqui no Conex? Esse é o segredo. Antigamente, antes do Conex ser construído, esse terreno era um aeroporto de disco voador. Ai, cruz credo, beijo de maria, que horror! Mas de quando aparece aqui um alienígena, um outro, em geral, boa gente. A não ser quando aparece esse que é o verdadeiro, terrível, horrível. O chupacabra. Ai, iguais que estão atacando a fazenda do pinhão. E no sítio de vartinho, deu também, sabia? O povo lá está tudo de cabelo em pé. É que eles não sabem que tem que contratar um caçador de chupacabra como eu. Entendeu? Eu gostaria de ajudar. Mas, olha, eu estou me aposentando. Ai, que pena. Ainda bem que eu encontrei alguém e vai ficar no meu lugar. Não! Eu? Eu? Eu, mas eu vou ter que... Vai ter que caçar o chupacabra, não sei. Vai mostrar para o dinheiro que você é capaz, vai conseguir o seu aumento. Enfim, topa ou não topa? Isso, mais para a direita ou sobe. Põe mais perto. Eu acho que você podia ressaltar o título, entendeu? Botar um brilho, assim, chamar atenção. Mas só se jogar Neon, Domingos, mas no computador não dá. Gente, está ótimo. Vocês não sabem como vocês estão me ajudando. Olha isso. Salgadinhas da Angelina, até combinou, né? Não, Angelina, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Mas, gente, gente, a gente podia publicar um anúncio na internet também, né? É, eu vou mandar para as antigas clientes da minha mãe também. Nossa, eu já estou até vendo. Nasce uma nova empresária no ramo alimentício. Angelina Maciel. Arrasou! A empresa vai ser um sucesso, gente. Garantinho. Agora joga mais para a direita e... Olha aqui, porque eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Não é assim que funciona as coisas. O quê? Você não quer fugir na vida? É a sua chance. Amanhã eu não sabia desse negócio de chupacabra, Capitão. Eu morro de medo desse bicho. Quando eu era tititico, cajuzinho, a minha mãe tinha que contar a história para mim e comprar leite de cabra, senão nem dormia eu conseguia de tanto medo. Eu morro de medo. Pela pena. Porque eu tenho a certeza que se um dia, na madrugada escura, você visse um chupacabra se aproximando, tem antipédia, aquela sombra imensa... Ai, para, Capitão. Para, pelo amor de Deus. Para. Chega de conversa. Tchau, senhor. Morro de medo. Pronto. O adversário saiu do pátio. Be yourself. If you wanna know your name, be your plans. E aí? A prova do figurino exige compromisso total, hein, galera? Tá todo mundo dentro, né? É isso aí, seus mal vestidos. Aflitos unidos jamais serão vencidos, hein? É isso aí, galera. É isso aí. Vamos logo preparar aí essa prova do figurino. A hora é agora. Então fechou. Aflitos em marcha. O dormitório feminino não te espera. O que você disse? Bem que aquele repórter tinha razão. A Rita de Castro está escondendo o jogo. Mais que esse canto. Pai, você não vai acreditar no que eu descobri. Você que não vai acreditar no que eu vou te falar agora. Não vai, não é possível. Pobre tem alma de pobre, gente. Não é possível. A coisinha com aquela mãe multimilionária está vendendo salgadinhos de porta em porta. A Angelina está vendendo salgadinhos? Não, eu sou pra suma da tosqueira, pai. Não, não adianta. Tem gente que gosta, sabe, de viver a vida de pobre. Não é possível. Não vai mudar nunca. É, enquanto tem outros que adoram ser ricos. Minha filha Amaré está virando para o nosso lado. E vamos logo, seus mal vestidos. Se alguém entrar aqui, ó, bal, bal, prova do figurino, tá? Prova do figurino. Isola essa parada aí. Até porque a prova do figurino é só o começo. Depois é que vem o bom. Depois vem um beijo técnico. Ah, moleque. Eu quero te perguntar uma parada pra vocês. O que vocês acham desse vestidinho aqui? Tá ótimo, Odão. Pega pra você. Agora vai logo, põe na mala. Eu já tô até sonhando com aquele beijo técnico da professora. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Oh, meu pai, que ideia. Hoje eu conheci um correspondente de uma revista internacional chamada Rumor. Ele me deu uma dica muito interessante. E você entra aqui e diz que a Angelina está fazendo salgadinhos pra fora. Agora tudo se encaixa, minha filha. Tudo se encaixa. Ah, não, pai, pelo amor de Deus. Além de ficar pobre, você virou a lenda da cuca. Não é possível. Acho que a mortadela subiu sua cabeça. Não é nada disso. Onde é que eu deixei aquele cartão do repórter? Ah, está aqui, está aqui. Pai, você não pode fazer o favor de me situar? Alô, Jean Carlos. Sim, é Félix Rios. Mas quem é Jean Carlos? Me fala. Isso. Olha, eu tenho um furo de reportagem pra você. Com certeza será o maior da sua vida.